e fala galera meu nome é Douglas estamos de volta aqui no canal arquitetura digital e vamos continuar aqui o nosso projeto da nossa do nosso rack aqui da nossa maquete eletrônica básica beleza são os recadinhos facebook.com.br adfprojetos curta nossa página tá ok você que já tá aí no canal deixa um gostei também deixa a sua inscrição aí inscreva-se no canal para ajudar beleza e visite o nosso site www.devprojetos.com.br lá tem vários posts relacionados à arquitetura relacionados à maquete eletrônica entre outras coisas tá ok bom galera vamos continuar aqui então a gente parou o nosso modelo aqui no nosso rackzinho básico né a gente parou na nós modelamos ele bonitinho agora falta fazer a nossa base para fazer a renderização a nosso cenário falta fazer o nosso cenário e também falta fazer falta colocar o material em cada bloco desse aqui né primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar vem grupos grupos pode colocar como um rack não vai fazer diferença colocar nome ou não mas é importante colocar o nome tá vem aqui em front veja você que ele tá abaixo da linha preta isso quer dizer que ele tá abaixo da linha do do horizonte tá a gente vai colocar ele aqui acima um pouco na linha do horizonte para definir aqui beleza tá ok tá em cima aqui dá um 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 p ele ir para perspectiva e temos aqui tá ok na vista left galera nós vamos pegar a vista left aqui vamos em vez de pegar uma box vamos pegar uma line tá ok a gente vai pegar uma dessa altura vai vir mais ou menos mais ou menos aqui 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 e aí a gente faz um ângulo mais reto aqui pode deixar esse esse mod aqui bem logo que a gente já tá começando a fazer o nosso a nossa base para renderizar tá no cenário tá não viu porte ele tá como radial eu quero ele como retangular vamos olhar lá um p clica p e ele tá aqui esse é o nosso desenho que a gente pegou tá veja você que ele ficou com as duas pontas quadradas tá então a gente vai tirar aqui tirar aqui clicar nele opa voltar para a vista left ou a gente vai voltar aqui clicar em pontos e vamos achar aqui a o botão filete aqui ó e aí a gente vem e arredonda aqui ó sua visa essas quinas tá eu devia ter feito isso antes né sua visa as quinas e pronto ele fica redondinho e aí essa esse redondo que a gente quer para depois não ficar marcado no nosso projeto tá então aí você volta aqui opa vem aqui é a renderizar tá o enebo beleza clicou nos dois enebo e ainda viu porte e retangular tá e aí ó você clicando p segura o alt você consegue ver hoje tá agora ele vai pegar aqui nossa ferramenta de escala e vai aumentar esse esse essa nossa base veja você que ele vai fazer esse desenho aqui ó só ver se a gente consegue fazer isso aqui é isso mais ou menos isso né então a gente vai colocar aqui um front né e um wireframe tá cadê wireframe tá aqui e aí a gente tem o nosso desenho ali no fundo certo a gente vai jogar ele aqui mais ou menos assim beleza mais próximo aqui que você você vê a gente tem esse desenho dessa forma e aí a gente dá um pé vem com alto gira e a gente tá vendo aqui o nosso desse tá volta aqui coloca cheiro de novo para voltar as cores tá E aí você só vem aqui ó e dá uma aí isso aqui mais ou menos deixa só encostadinho ali ó tá uma de novo aí só encostadinho para não parecer que a gente tá voando na hora de renderizar bom galera é basicamente isso só vou pegar esse molde aqui e vou colocar ele cinza também para ficar parecido tá então a gente vai começar aqui a já começar a colocar os os materiais aqui do nosso do nosso projeto tá você clica com direito vem aqui em isolate tá e aqui você já pode vir aqui dá um grupo ele vai desagrupar e aí você vai poder usar peça por peça do seu projeto tá ok bom galera eu já vou aqui no Google hum e dá uma pesquisada aqui em textura de madeira tá o jeito mais fácil de você achar uma textura bacana né sem se preocupar muito eu vou pegar uma textura mais clara vamos colocar aqui clara de repente ele mostra para você uma textura mais clara vamos lá acho que essa textura aqui tá boa tá ótima essa textura vamos fazer essa textura mais clara tá então salvar independente do nome deixa ele aqui no navegador aonde ele foi feito download ou então na pasta onde ele foi feito download tá vamos voltar para o nosso projeto e vamos abrir aqui já as thumbnails do nosso projeto tá vamos dar um standard ele vai abrir aqui as ferramentas de renderização tá a gente volta vem v-ray v-ray mtl que é v-ray material tá e agora ó só você pegar aqui ó o desenho que você que você baixou e colocar aqui aqui ó nesse quadradinho veja você que o desenho é isso tá então eu coloco um fundo e manda aparecer lá no desenho ok aqui eu já vou descer aqui já vou vir para maps para dar uma profundidade para esse desenho ok vou aqui dou um copy tá eu vou colocar aqui um 15 tá beleza então eu tenho aqui a profundidade do meu do meu desenho do meu desenho tá e aí eu só vou entrar aqui ó e tirar aqui um pouco do blur aliás tirar todo blur tá vai ficar como 01 tá eu posso voltar aqui para o meu eu vou dar um reflect bem fraquinho só para dar uma texturizada beleza então é esse o nosso projeto tá galera então aqui ó eu já vou colocar o meu eu inserir o meu a minha textura ok posso vir aqui eu posso colocar a textura aqui e coloco textura aqui nessa o nosso box aqui de baixo pronto nosso móvel tá aqui ó todo texturizado eu posso vir aqui vamos fazer uma textura diferente aqui vamos colocar uma textura um pouco diferente nessa nas aqui essa textura aqui tá bem bacana vamos ver se ela não vai tá não não tava bacana ela tá estranha não vou mudar aqui no Google para grande e aí ele vai ficar numa textura legal que a gente possa usar lá na nossa ferramenta deixa eu ver se a gente achar uma aqui nessa aqui não está muito marcada vamos lá vamos lá Google me dá uma textura bacana para mim usar e uma textura legal é complicado você quer uma textura boa acho que essa aqui tá essa aqui tá legal vamos salvar ela e fazer o mesmo processo que a gente fez na outra tá pega pega um slot novo coloca um fundo abre ele aqui para te ajudar né E aí você vem aqui standard o material tá E aí você vai vir e vai pegar a textura jogar aqui e jogar já tira o Blur tá aproveita tira o Blur e vai lá no material para dar profundidade para essa esse desenho copia aqui no Bump tá ok vamos deixar ela bem roscosa não vou mudar nada aqui não tá tirei o Blur vou dar um pouco um pouquinho de reflexo e é isso é mais ou menos esse desenho então você vem clica no molde tá ele não tá aparecendo porque eu não cliquei aqui ó tá vai aparecer ali e vai aparecer beleza então é isso aqui galera é basicamente esse é o desenho né do nosso modo básico tá você seleciona tudo dá um grupo tá ele vai juntar tudo e beleza agora vamos lá dá um end isolate que ele volta para o nosso cenário tá vamos colocar agora aqui o material para esse objeto aqui tá colocar o material para esse objeto vamos aqui agora é pode usar o material material não tem problema e a gente vai usar o branco tá coloca o branco na cor de saída também coloca o branco tá dou uma pequena dá um um reflexo bacana aqui e é isso e aí eu posso vir aqui já selecionar e colocar o nosso desenho tá vou dar um apertar o G para sair o nosso fundo tá então é isso galera então galera basicamente é esse aqui o nosso cenário para renderização tá ok bom e vocês que estão aí galera deixa seu gostei no vídeo tá no próximo vídeo a gente vai começar já renderizar aliás a gente vai começar a colocar as luzes no projeto tá colocando as luzes a gente já desenvolve a parte de renderização desse projetinho básico aqui tá eu vou colocar aqui são realistic para continuar dizendo tá então galera galera deixa o seu gostei aí se você tá gostando dessa dessas nossos tutoriais aqui tá ok que ajuda para caramba nossos projetos nosso desenvolvimento de projetos tá beleza e até o próximo vídeo e ver o próximo vídeo é muito importante a parte de iluminação do projeto tá beleza valeu falou até mais